Chega mais Chega mais Chega mais Sim, chega mais que eu vou te contar O segredo que eu vim revelar Pra você saber como vai dançar E deixar o ritmo te levar É só você pensar que ninguém vai te olhar Seguir o ritmo e aos poucos se soltar Olhar para os meus pés e me acompanhar E quando perceber, você já vai estar pronto pra vir E mostrar na pista já o que você aprendeu Vai dançar e arrebentar Chega mais Chega mais Chega mais É só mexer assim Sem se preocupar Deixa a vergonha ir E se libertar Ninguém vai te impedir E nem te julgar Só acredite em mim Eu vou te mostrar É só você pensar Que ninguém vai te olhar Seguir o ritmo E aos poucos se soltar Olhar para os meus pés E me acompanhar E quando perceber Você já vai estar pronto pra vir E mostrar na pista já O que você aprendeu Vai dançar e arrebentar Chega mais Chega mais Chega mais Chega mais Chega mais, chega, chega mais Pra direita, pra esquerda Para frente, pra trás, pro centro Eu sei que você é capaz Não me diga que não dá Não precisa se envergonhar Porque você sabe dançar Chega mais Chega mais Chega mais Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo